Fala minha galera do canal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Roberto Oficial, estamos juntos misturados e agora vamos conversar. Galera, é complicado referente as monetizações de vídeo, entendeu? O que é que eu quero dizer para vocês? Para você e até eu mesmo que comecei no YouTube postando vídeos leatórios, vídeos com direitos autorais, infelizmente não monetiza e tem mais. Você até ganha inscritos no seu canal, mas você não ganha monetização. Por exemplo, meu canal está meio complicado, então eu tenho que ver como é que vai ficar esse negócio. Já tenho 10 mil cada inscrito no meu canal do YouTube e meu canal ainda não é monetizado, entendeu? Então, por que não é monetizado? Porque eu vinha postando conteúdos leatórios. É bom você postar conteúdo de artista, fazer seleções de brega, vários brega, artista de brega, como eu fiz seleções como Adelina Nascimento, Bartol Galenia, o Doge dos Teclados, é o Sandro Lúcio, entendeu galera? Eu vou falar para vocês, quem criou o canal agora no YouTube, não poste vídeos leatórios, vídeos de outras pessoas. Faça conteúdo seu, não é só no YouTube não, também outras plataformas, no TikTok, no Kawaii, qualquer outras plataformas que você vai ganhar direitos autorais e aquele vídeo seu não vai valer para nada. Você pode até ganhar seguidores, ganhar inscritos, mas quer dizer, você não vai ganhar dinheiro com esses vídeos, porque esses vídeos seus, lamentavelmente, eles são vídeos leatórios. Então, eu comecei aqui no YouTube, é um pouco difícil, mas também eu comecei, digamos que muito bem aqui, né? Comecei a bater inscritos, como eu continuo batendo, faço várias seleções de vídeo com Adelina Nascimento, né? O pessoal gosta muito, né? Os fãs, tudo, mas o meu canal, para ser monetizado, eu tenho que ingressar os meus vídeos, eu falando, sem meus tutoriais, entendeu? Então, eu não estou agindo certo com meus vídeos, entendeu? O que acontece comigo, acontece com você também que posta vídeo leatório, acontece com outras pessoas, entendeu, galera? Eu vou falar para vocês, não é legal isso, entendeu? Então, eu estou passando por esses problemas, entendeu? Meus vídeos não estão sendo monetizados, por causa dos conteúdos que são conteúdos leatórios. Infelizmente, é o que acontece com centenas de pessoas.